Música Eu sou o José Júlio Lima, eu sou do Núcleo Belém do Observatório das Metrópoles. Eu sou a Ana Cláudia Duarte Cardoso, sou professora da UFPA. O nosso núcleo hoje, embora ele não tenha iniciado somente na arquitetura, começou no serviço social, com alguma participação do pessoal da economia, mas como nós, a parte mais consolidada está na arquitetura, acompanha o nosso programa de pós-graduação. Nós começamos a pós-graduação em 2010 e várias dissertações de lá para cá têm trabalhado esses temas. Música Mais recentemente, o núcleo tem dialogado principalmente com a questão fundiária. Tanto Belém mais consolidada quanto Manaus, quanto as metrópoles que estão se constituindo, as regiões metropolitanas que estão se constituindo agora, mais recentemente, no Tocantins, no próprio Pará, elas têm o rural dentro da cidade. Elas estão ali no meio da disputa de usos que são de... Ela tem uma disputa muito forte que ela ainda é bastante controlada pelo campo e isso também é a cara do Brasil. Nós temos trabalhado muito em relação à questão de habitação, principalmente por causa do TR de habitação e a pesquisa sobre o Minha Casa Minha Vida, principalmente porque nós, nos outros municípios, tirando Belém, principalmente Marituba e Benevides, nós nos aproximamos muito daqueles grupos de pessoas que já estavam na lista esperando, alguma coisa assim, né? Então, nós conseguimos levar a discussão para eles. Saneamento e mobilidade. Há um certo acúmulo, através da pesquisa do nosso colega mais novinho, que é o Raul Ventura Neto, na compreensão do processo de... da ação do capital financeiro na produção imobiliária local. E eu penso que a gente tem uma especificidade de sempre precisar situar a inserção regional. Então, além de entender a área urbana, né? Compreender como que isso está relacionado com um contexto maior. E eu acho que a gente tem lá essa outra discussão, que são os novos ambientes metropolitanos e as novas influências de uma metropolização que ela é de ordem distante. Houve sempre, e isso mais pautado no trabalho do José Júlio, a produção dos mapas com as tipologias socioespaciais. A trajetória do Núcleo Belém, nós acompanhamos de maneira muito próxima, por exemplo, a campanha dos planos diretores, por volta de 2004, 2005 até 2006. Tivemos uma atuação muito próxima da fase, na época que estava no auge, a discussão sobre a reforma urbana. A comparação é fundamental. A gente não consegue estudar algo se a gente não tiver um controle. Então, a rede, ela ajuda, né? E através dos entrelaçamentos entre redes, né? Porque aí é aquilo que eu falava há pouco. Para a gente conseguir, na Amazônia, em função de a gente ser um pouquinho diferente, o mais diferente, a gente tem que aproveitar as outras redes, né? Para conseguir criar a argumentação desse, assim, ajustar a argumentação para esse diálogo. A rede nos leva a um debate que consegue refletir o local e o nacional, entendeu? Belém é muito separado, muito diferente, talvez. Mas os problemas, agora, recentemente, as pesquisas, como eu falei, do Minha Casa Minha Vida, que também foi em rede, e a financiarização, a gente consegue fazer uma reflexão muito boa com a questão amazônica, com a questão regional, entendeu? Que é, basicamente, uma discussão de urbanismo, de urbano.